Um governador pra mim precisa passar no teste do olhar. Assim, eu olho pra ele e sinto confiança. Percebo que ele é verdadeiro em suas qualidades e até em seus defeitos. E que ele não é um produto, uma coisa maquiada e real. Quando ele fala, sei que eu estou ouvindo as ideias dele. E não algo escrito por um marqueteiro. Eu olho pro a mim e vejo tudo isso. E se você olhar de verdade, com certeza vai ver também. E se você olhar de verdade.